Garantia de satisfação é na MCGrow. Marco Aurelio, você falou pra eu contar esse recado aí, por que essa garantia de satisfação? Porque a MCGrow tem preço baixo, garantido, com qualidade e credibilidade de 14 anos no mercado, 8 anos no Shop Tour, é aqui que você vai comprar seu computador. E vai comprar satisfeito. Satisfeito, é isso aí. Ótimo, esse daí, por exemplo... É um Duron 950 com multimídia internet, que vai sair por apenas R$ 1.299,00, a vista que eu vou parcelar em 3 meses sem juros, ou R$ 25,82,00. Tatuapé, Santana e na Vila Prudente, a vida é a professora Luiz Inácio de Armeelo, 1526, telefone 6347-0299. MCGrow informática e Windows, você encontra aqui por um preço muito especial, aproveite.